Olá a todos, eu sou o Eduardo Leitão, parceiro da LIR, da Organização Manual de Sonhos. Partilhar com vocês que muitas vezes aquilo que eu sinto quando estou a abordar pessoas, quando estou a falar até com empresários, a falar sobre a LIR, eu sinto que as pessoas muitas vezes estão céticas, estão desacreditadas, porque já conheceram outras empresas, no caso do marketing de rede, de empresas que se aproveitam do bom nome do marketing de rede, do marketing multimível, para criar aquelas situações espampanantes que todos nós já ouvimos falar. Um produto que vai fazer milagres, onde vão prometer enriquecimentos fáceis às pessoas e todos nós sabemos que isso sem trabalho é um pouco complicado ou quase impossível atingirmos isso. Eu queria falar aqui um pouco com vocês que nós não temos nada a ver com esse tipo de situações, nós realmente pertencemos à indústria do marketing de rede, o marketing multimível. Se as pessoas forem pesquisar em fontes credíveis, vão verificar qual é realmente a grande diferença diferença entre o sistema piramidal e o sistema de marketing de rede, uma coisa entrará com outra e posso-vos dizer que o marketing de rede, ainda hoje, tem sido o suporte para muitas famílias, um suporte financeiro. Se pesquisarem um pouco, foi a grande repressão em 1928 nos Estados Unidos, foi aquela crise industrial e foi o marketing de rede, a venda direta, que proporcionou a que muitas famílias realmente conseguissem continuar a ter dinheiro para as suas despesas. Aqui em Portugal não há de ser diferente, hoje em dia o marketing de rede, a venda direta é realmente, sem dúvida, a melhor alternativa que nós podemos ter àquilo que é o chamado sistema convencional, onde as pessoas têm o seu emprego, mas precisam de algo mais e então a venda direta, uma vez que não estamos pendentes de coisas fixas, tipo um patrão, tipo um horário, de grandes investimentos, que é aquilo que eu vou falar a seguir também um pouquinho sobre a LIF. Marketing de rede, venda direta, continua a ser então a melhor alternativa, mesmo em Portugal, nos dias que correm. LIR é um fabricante, existe desde 1985, fabrica o produto que nós consumimos, alta perfumaria, cosmética, produtos de saúde e bem-estar. Qual é a grande vantagem que nós temos? É conseguir adquirir todos esses produtos diretamente ao fabricante. Nós não temos intermediários e então temos aquilo a grande vantagem de conseguirmos fazer o consumo diretamente ao fabricante. Aqui a única obrigação, entre aspas, se é que temos alguma, é realmente comprarmos o nosso produto ao fabricante. A partir daqui nós podemos optar por fazer vendas ou recrutamento. No caso das vendas é opcional, posso dizer que lembro-me, por exemplo, o meu sócio, Manuel Marques, a única vez que ele fez as vendas foi para criarmos um sistema de venda direta onde nós colocámos o terreno para conseguirmos poder passar a palavra de uma forma credível e de uma forma simples. Sentindo aquilo que estamos a fazer no terreno, logicamente conseguimos também passar a palavra de uma forma credível, honesta e justa a todas as pessoas que estão a ouvir esse sistema de vendas e depois podemos também passar a palavra realmente aos nossos amigos, conhecidos e às pessoas que nos rodeiam. No fundo, LIR paga-nos pela nossa formação e pelo acompanhamento que damos a todos aqueles que vamos recrutando e todos aqueles que vamos falando. Portanto, eu, da minha parte, me vou alongar muito mais. Despeço-me com um grande abraço para eles, um beijinho para elas e até breve.